Olha aí pessoal, a vida na roça não é fácil não, viu? Agora viemos buscar silagem para a boneca, o Dodinho, o Zangado e o Pirulito. E os cabritinhos também gostam de silagem. Estamos aqui no curral do Sandrinho, tá vendo? Onde o Tia Rita trabalha, aqui o Sandrinho tira leite. É isso aí, olha que legal. Agora vamos encher os sacos aqui de silagem e levar lá para a fazende. A Baliza está ajudando a gente aqui, o Felipe está bem. Vamos que vamos, né? Parece que a parte de cima está mofando, não está? A parte de cima tem que tirar. A parte de cima tem que tirar, né? É? Tem que tirar. Por quê? O gado não come, não, está mofado. A silagem. Ah. Mas não era para mofar, não era? Será que é porque está... É porque dá um surro no plástico, mas... Está entrando ar, alguma coisa. Aí acaba mofando esse lado. E é perigoso, né? É. Aí dá de boa conta mesmo. Pessoal, pessoal, do outro lado ali tem um sítio, o cara fez uma casa na árvore. Olha lá. Qualquer dia a gente vai lá bater um papo com ele e mostrar aquilo lá de perto para vocês. Galo cantando. Muito legal, viu? Galo cantando. Pomba juriti. Também cantando por aqui. Uma tranquilidade tremenda, viu? Aqui atrás, tem um local que chama Retiro da Serra. E tem muito, muito, muito pé de jabuticaba, mas muito mesmo. E umas jabuticabas graúdas. Na época das frutas, o povo vem aqui buscar jabuticaba. Que é muita jabuticaba que tem. E lá em cima, naquela montanha, tem uma pedra. Eles chamam Pedra do Ouro. E aí reza a lenda que dentro dessa pedra, diz que a pedra é quadrada, como se fosse uma tampa. E dentro é oco. E essa pedra está em cima desse buraco. E reza a lenda que lá tem ouro. O local é mal assombrado e tal. Lá em cima daquela montanha lá. E quem vai contar essa história pra gente vai ser o Tia Rita. A gente vai lá gravar com ele em cima da Pedra do Ouro. A gente vai lá gravar com ele em cima da Pedra do Ouro. A gente vai lá gravar com ele em cima da Pedra do Ouro. A gente vai lá gravar com ele em cima da Pedra do Ouro. Eu vi a cela que o senhor tanto gostava. O chapéu de aba larga é sua bota e o facão. Atrás da porta espingarda pendurada. E é isso aí, gente. É só a vida na roça, na fazendinha. E é assim o trem que dá trabalho. Às vezes as pessoas falam assim, Ivan, você precisa ir lá pra fazendinha descansar. Tirar um tempo pra você descansar. Aqui o chicote estrada, aqui é a chaleira perda mesmo. Aqui é onde a gente trabalha de verdade, viu? Quando a gente vai fazer matérias e tal, é mais a mente, o psicológico sofre com as pessoas, com a situação que a gente encontra nas pessoas, né? Aqui, a gente, entre aspas, não tem esse problema. Eu falo entre aspas porque, mesmo estando aqui, a gente está preocupado. Agora, eu estou correndo pra carregar aqui, porque lá na casa do Marcelo, tá o Ticloves, o Zezé, o Adilson, a dona Valéria, tá todo mundo lá, porque é aniversário do Adilson. A gente tem que ir pra lá, porque está esperando a gente não a nossa vida. A gente tem uma equipe legal, que dá suporte pra gente aí, que trabalha aqui no Parque de Valéria. Vamos lá, vamos lá, meu irmão. Agora, agora, vamos voltar pra carregar o meu papaizinho, descarregar, preparar tudo pra poder sair um pouco, mas a Tati, tudo de novo também. A Tati tem que dar comida aqui, tem que cuidar. Valdeira, né? Vamos fechar lá, vamos fechar lá, vamos fechar lá. Vamos fechar lá. Vamos lá. Vamos fechar aqui, então. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. Vamos fechar aqui. Mas que eu estou fazendo. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão. vamos para a fazendinha né? Vamos lá? Vamos lá, vambora! Caminhando pela estrada, levando a boiada lá no meu sertão contemplando as estrelas e a lua prateada na imensidade vagalumes vão piscando, chamando a boiada e clareando o chão vou com meu cavalo preto abrindo a cordeira lá no meu sertão mato aí, a gente vê o capim todo seco né? Tem um tempo difícil nesse momento agora porém aí ó, o céu já está bem carregado com certeza virá uma água boa aí e agora setembro também já começa a chover rapidinho isso aqui brota fica uma pastagem toda verde, assim que chega o tempo das águas mas a situação melhora muito, muito mesmo mostrava a vocês aqui ó, o pessoal aqui planta tomate olha só, ali já colheram, tá vendo gente? deixa eu ver se eu consigo pegar melhor pra vocês aqui colheram, mas olha a quantidade de tomate que sobra na verdade, que perde né? aqui ó, olha isso estamos no tomatau esses aqui que vocês estão vendo aí ó, no chão esses não tem valor comercial né? não dá pra vender aí fica assim ó, ó a terra toda cheia de tomate tá vendo? e aí ele vai servir de adubo pra próxima plantação aqui tudo eles plantam tomate nessas terras tá vendo? aí lá embaixo é o barracão onde eles guardam as caixarias aqueles bambus ali ó acabaram de chegar aí pra poder plantar nova plantação vamos lá vamos continuar aqui vamos lá o senhor partiu tão de repente vou mostrar pra vocês logo ali embaixo a gente já consegue avistar o distrito distrito de quadrilão essas terras que vocês estão vendo aqui são terras que pertenciam ao meu pai biológico né? e aí eu nunca tive interesse nisso nunca ganhei nada dessas terras aqui nunca ganhei absolutamente nada e nunca quis brigar por isso né? mas infelizmente aconteceu uma situação aí que hoje também a gente já tá na justiça na justiça lutando também pelos nossos direitos né? infelizmente eu digo infelizmente porque eu nunca quis fazer mas agora eu acredito que acabei sendo provocado a fazer isso né? não é verdade? tem uma história na bíblia que diz assim um servo devia ao seu senhor e aí ele não tinha como pagar ao seu senhor então ele foi lá e pediu perdão pro senhor que ele não tinha como pagar a dívida pra aquele homem e aí o homem comovido de dó e compaixão foi lá e perdoou a dívida dele perdoou o que ele devia né? mas aí ele saiu da presença daquele homem passando na rua ele encontrou alguém que tinha uma dívida com ele e ele foi cobrar a pessoa aí chegou lá a pessoa não tinha o dinheiro ele espancou a pessoa judiou da pessoa porque a pessoa não tinha dinheiro pra pagar pra ele tá na bíblia isso né? e o homem que havia perdoado a dívida dele ficou sabendo mandou buscar ele e fez ele pagar o dobro do que ele devia né? é mais ou menos assim quando ele precisou de socorro ele foi socorrido mas assim que ele teve a oportunidade ele foi lá espancar aquele homem que devia pra ele então a minha vida é mais ou menos assim né? hoje a gente tá aí na justiça entramos com uma ação judicial pra que a gente dê a César o que é de César não é verdade? no meu caso é dê ao Ivan Borgatti o que é do Ivan Borgatti e aí a gente vai até o fim repito novamente eu nunca quis nada disso nunca pensei em absolutamente nada disso mas acabou que uma situação me deixou muito chateado e aí vamos pra cima é ou não é? chegamos no distrito aí gente quanto eu falava vocês conseguiram avistar o distrito de Padre Brito né? é... lá de cima agora vamos adentrando aqui o nosso distrito é um lugar pequeno simples no interior de Minas Gerais um local pacato agora o limpador vai funcionando automaticamente porque já tem uma uma garoa chegando por aqui e aí a água vai descendo né? aqui entramos no distrito aqui onde funcionava a escolinha onde eu estudava Escola Municipal Benjamin Ferreira Guimarães aqui eu estudei até a quarta série vamos lá entrando pelo pequeno povoado que é o distrito de Padre Brito onde eu nasci onde eu fui criado de onde estão sepultados os meus antepassados né? parquinho parquinho que eu construí aí para as crianças agora precisa reformar o apoio da comunidade esse coreto também que estava caindo restaurei esse coreto né? a manutenção a limpeza também fiz aí nesse distrito aqui a nossa igreja e é isso aí e aqui a gente já está chegando na fazendinha em minhas lembranças voltei ao passado na velha facenda do meu setor onde o sol dourado clareia as montanhas a lua prateada toca ao ribeirão um pouco adiante vi minha casinha vi minha mãezinha de pé no portão o meu velho pai no cavalo pai apartando o gado no pé no espigão o rei do teneiro eu vi no puleiro vi na laranjeira vi o sabinhá vi um zon de barro fazendo a casinha vi o tico-tico alegre a cantar vi a bica d'água também o monjão perto do paiol a velha boenda e lá no corral estavam deitadas as vacas maiadas a criola e a preta me senti feliz cheio de emoção por estar de volta no velho sertão onde eu vivi meu tempo de criança junto dos meus pais e também meus irmãos e aí mas essas lembranças passou de repente então eu voltei pra realidade olhei ao meu lado e logo percebi que eu estava mesmo é aqui na cidade a velha casinha a velha casinha não existe mais nem mesmo um monjolo e nem a moenda as vacas maiadas a criola e a preta tudo se acabou na velha casinha os meus velhos pais já estão no céu foi morar com Deus na eternidade só ficou comigo a dor da saudade minha companheira aqui na cidade sou como um relógio registrando o tempo esperando ver chegar o meu momento te partir também pra morar com Deus e acabar de vez com o meu sofrimento sou como um relógio registrando o tempo esperando ver chegar o meu momento te partir também pra morar com Deus e acabar de vez com o meu sofrimento com o meu sofrimento com o meu sofrimento é isso aí gente missão cumprida os bichinhos estão lá embaixo eles querem se alimentar e eles só esperam chegar a comida a vida é assim a gente tem que fazer o nosso melhor valeu até o nosso próximo vídeo tchau